Bom dia, presidente. Antes de falar das indicações, vou pedir pela ordem, presidente, rapidamente. Bom dia, presidente Gerson Claro. Bom dia, colegas da mesa diretora, nobres parlamentares, público que nos acompanha neste plenário aqui hoje, também na TV Assembleia, nossas mídias sociais. Presidente, antes de eu trazer essas indicações, eu gostaria aqui de apresentar hoje duas moções de repúdio que serão encaminhadas à Câmara de Vereadores aqui de Mato Grosso Sul, à Câmara de Vereadores do município de Naviraí e a outra para a Câmara de Vereadores do município de Cacilândia. É uma forma muito triste de indignar que no mês da mulher, semana passada, o presidente Gerson Claro nos proporcionou aqui uma cerimônia belíssima, mostrando o poder da mulher, porque o nosso lugar é onde a gente quiser sim, nós mulheres podemos tudo e a política é um desses espaços que nós precisamos ocupar. E por que eu digo isso? Ah, não é feminista, não é mimimi. Não. É importante que nós mulheres assumirmos esse protagonismo aqui, em defesa daqueles direitos que são nossos. Nós tivemos dois casos deploráveis. O primeiro deles, a prefeita de Naviraí, Raiza Matos, que foi, de uma forma totalmente ridícula, ela foi agredida verbalmente por um vereador lá de Naviraí, que disse que ela é uma menina, depreciando, diminuindo a capacidade da prefeita de gestão. E ele fez isso no plenário, depois foi entrevistado por um site aqui de Mato Grosso do Sul e ele continuou, ele continuou a afirmar sim que uma menina que não tem condições de gestão. Então é realmente, é inadmissível no mês da mulher, que nós estamos falando tanto, deputada Gleici Jani, de protagonismo da mulher na política em todos os segmentos, em cargos de liderança também, e a gente se deparar com um caso de machismo como esse. E aí quando a gente fala de violência de gênero na política, tem pessoas que acham, deputado Paulo Corrêa, sim, que isso é uma questão de partidos de esquerda, que isso é conversa de mulher, de feministas, não é. Isso acontece muito. Nós temos aqui o projeto de lei do deputado Amara Caseiro, que vai ser aprovado hoje, salvo engano, segundo a votação e que traz algumas ações para que a gente possa coibir essa violência contra nós mulheres. É inadmissível. E aí eu estou defendendo a prefeita de Naviraí, não pelo fato dela ser do PSDB, dela ser do meu partido, mas na semana passada, a deputada Gleici Jani trouxe aqui também o caso da deputada federal Camila Jara, do PT, que também foi aí vítima de agressão por uma mídia, se é que a gente pode dizer assim. E aí, não bastasse tudo isso, eis que a gente tem informação agora pela manhã, de que em Cacilândia, né, a vereadora Sumara Leal, ela usou a rede social para protestar contra o vereador lá de Cacilândia, presidente da Câmara, ele disse exatamente assim, abre aspas, empenhadas para que o evento fosse realizado e realizado com sucesso. Vocês, sim, são dignas de representação e meu respeito como mulheres. E dizer que se usasse o restante do corpo para trabalhar em prol da sociedade, igual usa a língua para difamar, o município seria muito melhor, fecha aspas. Em pleno século XXI, presidente, eu não sei o que dizer, eu como mulher, é nojento, é nojento. O que o vereador quis dizer quando ele cita a colega de parlamento que ele deveria respeitar, assim como os colegas parlamentares aqui nos respeitam, respeitam a mim, respeitam a deputada Gleici Jani, respeitam a deputada Mara Caseiro. O que ele quis dizer? Usar o corpo. É inadmissível esse tipo de atitude. E é por isso que nós, mulheres, mulheres que hoje ocupam aqui, que estão reivindicando o direito que é de vocês, é por isso que nós precisamos ocupar todos os espaços. É por isso que nós temos que levantar a nossa voz, sim. E não deixem nunca que nos calem. É um absurdo. Vou hoje elaborar essas duas moções, uma endereçada à Câmara de Vereadores do município de Naviraí e a outra ao município de Cacilândia. Consegue uma parte, deputado? Pois não, deputado. Eu sei que não posso fazer isso. Estou fazendo uma coisa errada, estou ferindo o regimento. Quero assinar as duas. É uma vergonha o que foi feito com a prefeita Raiza. E é mais vergonhoso, me desculpe, um presidente de Câmara fazer isso com uma vereadora no mês da mulher. Então, quero assinar com vossa excelência essa moção de repúdio. Deputado Alia, eu gostaria que o presidente da casa transformasse em uma moção de repúdio pela casa. É isso que eu pedi. Obrigado, deputado Alia. É isso que eu gostaria de sugerir, deputado Paulo, que nós fizéssemos, até porque há muito tempo a gente tem trabalhado na perspectiva da promoção da tolerância do amor ao próximo, da respeitabilidade. Muitas leis foram produzidas aqui, tem vários colegas que são autores de leis que trabalham nesta linha. Portanto, nada melhor do que nós fazermos aqui, deputado Paulo, em nome dos 24 deputados. Nós temos que repudiar de forma veementemente qualquer tipo de discriminação. É a questão racial, a questão da mulher, a questão da xenofobia. Em qualquer tipo de discriminação nós temos que repudiar. Eu gostaria que fosse feito em nome dos 24 deputados. Deputada, por requerimento dos deputados Rinaldo e deputado Paulo Correia, nós podemos sim, se tiver a quiescência de vossa seria, transformar a nota de repúdio. Depois nós vamos ver só a questão de redação, para que a gente não fique pautado somente também pelo que saiu na mídia. Nós temos que ter responsabilidade para efetivamente repudiar aquilo que vai contra a honra, contra a moral, seja da mulher, da criança, do adolescente, do negro, do índio. Nós aqui nessa casa temos o espírito democrático e não fugimos ao debate. Fica já o nosso repúdio registrado, mas nós vamos sim transformar a nota de repúdio em nome da casa. Obrigada, presidente. Bom, presidente, eu trago aqui hoje algumas indicações, endereçado ao governo de Mato Grosso do Sul e também ao prefeito Dourados, Alan Guedes, solicitando a destinação de recursos para a realização de obras de recapiamento em todas as vias dos bairros Jardim Flórida 1 e 2, em Dourados, das regiões mais populosas da nossa cidade. Operações tapaburacos lá, elas não estão surtindo efeito e por isso a necessidade desse recapiamento foi uma solicitação que veio da comunidade, portanto, desta região de Dourados. Também apresento aqui hoje ao governador do Estado, Eduardo Riedel, na pessoa do secretário de Estado, Infraestrutura e Logística, senhora L. Pelufo Filho e ao prefeito de Dourados também, a realização de obras de recapiamento em outra região, na Vila Popular, em Dourados. Também apresento aqui hoje ao prefeito de Ponta Porã, excelentíssimo senhor Eduardo Campos, governador aqui de Mato Grosso do Sul também, solicitando destinação de recursos para a implantação de uma academia ao ar livre na praça da Vila Noroeste, no município da fronteira. Com poucas opções de áreas de esporte e lazer na Vila Noroeste e região, a construção de uma academia ao ar livre é uma medida necessária para proporcionar maior qualidade de vida e saúde para a população. E por fim, também estou apresentando uma indicação ao governo de Mato Grosso do Sul, na pessoa do secretário de Infraestrutura, Hélio Pelufo Filho, a destinação de recursos para a realização de obras de pavimentação asfáltica na MS 425, no trecho que interliga a BR-060 até a rodovia MS 306, município de Chapadão do Sul. É um trecho importante para o escoamento da nossa produção e que, devido às condições, têm causado muitos prejuízos para aquela comunidade local. Por hora era isso. Obrigada, presidente.